Projeto de decreto número 31 barra 2021 de autoria do vereador Gil de Oilson Santos dispõe sobre a concessão de título de cidadão caraguatatubense ao ilustríssimo senhor Salomão Cassino dos Santos. Solicita o orador que faça a leitura do projeto. Projeto de decreto legislativo número 31 de 30 de novembro de 2021. A Câmara Municipal de Caraguatatuba aprova. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão caraguatatubense ao ilustríssimo senhor Salomão Cassiano dos Santos pelos relevantes serviços prestados ao município. Artigo 2º. A honraria constante deste decreto legislativo será otorgada em data a ser previamente designada pelo homenageado, com antecedência mínima de 30 dias, no prazo de 180 dias. Artigo 3º. As despesas decorrentes da confecção e entrega do presente título correrão a conta de verba própria do orçamento do legislativo. Artigo 4º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala Benedito Zacarias Arouca, 29 de novembro de 2021. Judeilson Santos, vereador, deconstrutor. Lido o seu presente. O projeto será encaminhado às comissões. Há Cao Ganaos. Há aikais.